Bom dia, registrando mais um vídeo para vocês aqui, dia 18 do 3 de 2022, exatamente às 6 horas e 18 minutos, saindo aqui de São José da Coroa Grande, vamos passar para o Maragogi, litoral do Pernambuco, saindo do litoral de Pernambuco para o litoral alagoano, São José da Coroa Grande, Pernambuco, vamos atravessar a divisão, passar para o Maragogi, que Deus abençoe a todos aí, tenham todos um ótimo dia, deixar mais esse vídeo aí registrado para vocês conhecerem aí o litoral pernambucano e litoral alagoano também, que eu vou sair de um estado e entrar no outro, estou vindo de Pernambuco, vou entrar no estado de Alagoas, daqui a pouco, é claro. Mas nessa manhã maravilhosa aí, com sol claro, poucas nuvens no céu, e vamos aí que vamos mais um dia, deixar o meu abraço aí para todos os meus seguidores, que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Então, esse lado aqui eu nunca fiz um vídeo, aí é uma novidade para vocês aí, para vocês irem conhecendo essa outra região aqui, que é maravilhosa, um lugar muito bonito, né gente? Isso aqui é a BR, né? Litoral sul ou norte sul, sul para o norte e norte para o sul, né? Nós estamos vindo do norte para o sul, né? Estou saindo de Pernambuco, vamos entrar no estado de Alagoas daqui a pouco, e aí eu vou começar aqui, eu quero deixar o meu abraço para o nosso Sebastião Miranda aí de Jequié, e Deus te abençoa, ô Sebastião, um bom dia para o senhor, tudo de bom, estou aqui no litoral pernambucano, né? Saindo aqui do litoral pernambucano, para o litoral alagoano, e quero deixar aí o meu abraço mais esse dia aí, para você Sebastião Miranda, de Jequié, e Deus te abençoa, e tudo de bom. A Gleice, a Gleice ela é de Pinhalzinho, São Paulo, e dia 20 do mês que vem, dia 20 do 4, né, dia 20 de abril, ela vai completar 11 aninhos, e pediu para me mandar um beijo e um abraço para ela. Ô Gleice, que Deus te abençoe, minha querida, que Deus multiplica tudo na sua vida, e seja feliz embaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus. Crença na sabedoria e na graça, viu, filho? Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, viu? Daqui diretamente de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, mandando um abraço direto para você, especial, viu, minha querida, completando 11 aninhos de idade, tá iniciando a caminhada, né, que o Espírito Santo de Deus cuida de você, que Ele rega a sua vida, para que você alcance altos níveis de vitória, viu, em nome de Jesus. Gleice de Pinhalzinho, São Paulo, um abraço, fica com Deus, e um abraço para toda a sua família também, viu? Antônio Soares, do BH, ô Antônio, um abraço, hein, meu querido, tudo de bom para você também, que Deus te abençoe, estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes, né, em Cristo Jesus. O Robson, do Novo Cruzeiro, ô Robson, ele é irmão do Helio, viu, gente, o Robson, o Helio também na Antigna, dentro do Tafotone, que Deus te abençoe, viu, Robson, um abraço aí para todos os meus seguidores aí, de Novo Cruzeiro, Itaipé, diga que eu vou passar em Itaipé, para ir pelo Cruzeiro, nós vamos tomar aquele suco de laranja aí, viu, meu amigo, tudo de bom para você, que Deus te abençoe também, um abraço, viu? Eu quero deixar o meu abraço também para o Leandro Amorinho, ele é o Léo, né, lá de Jagaquara, na Bahia, ô Léo, um abração, meu querido, tudo de bom, e estamos juntos, viu, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, Deus te abençoe aí, que seja bem-vindo do meu canal aí, muito obrigado por me acompanhar nas minhas viagens, agora nesse exato momento estou passando aqui pelo litoral pernambulano, quase entrando no litoral alagoano, né, que é Maragogi, uma cidade que muitas, muitas pessoas desejam um coração, tem um desejo, um coração de conhecer, né, Maragogi, cidade, litoral, tem praias, né, lindas praias, o Luciano Nascimento, Natal, Rio Grande do Norte, Luciano, um abração, meu querido, tudo de bom para você também, não esquecendo de você de jeito nenhum, né, nós tamo junto aí, meu companheiro inseparável, né, Ronaldo Alves, o senhor do bom fim, que Deus te abençoe também, Ronaldo Alves, mas hoje ele mora em São Bernardo do Campo, o pai dele mora em Impílio de Santana, um abração também para o nosso querido pai, de 90 anos de idade, também já foi caminhoneiro, né, ele conhece bem as estradas, sabe o que que é passar os dias e noites nas estradas, né, que Deus te abençoe, meu irmão, tudo de bom, e uma boa aposentadoria para o senhor, né, que a graça e a paixão de Deus esteja contigo aí, com toda a família, né, porque assim todos vivem bem na presença do senhor, amém, José Roberto, um abraço, José Roberto, tudo de bom para você, meu querido, José Santos, ele é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, que Deus abençoe você também, meu amigo, tudo de bom aí, fica com Deus, o José Gomes é de Mauá, São Paulo, ele gosta de ser chamado de Miltão, né, ô Miltão, um abraço aí, viu, tudo de bom para você, fica com Deus, meu querido, muito obrigado aí por me acompanhar, viu, Claudemir Santos, um abração também, Wallace Betil, um abraço, que Deus te abençoe, meu querido, Ronaldo Alves, São Bernardo do Campo, ô Ronaldo, um abração também, viu, meu querido, tudo de bom para você, e fica com Deus, José Belto, de Franca, São Paulo, Deus abençoe você também, viu, José Belto, José Belto está sempre junto aí, comentando, e é um prazer ter vocês, vocês, por mim, são, é uma família, né, é uma família, é uma família, é, unificada através das mídias, né, sociais, é a coisa mais linda que está acontecendo no universo, né, e a mídia, ela une aqueles que estão bem distantes, mas, faz com que estejam juntos perto, né, quer deixar um meu abraço, um meu carinho, respeito, também para o Valdeir Rodrigues, que Deus abençoe você, meu amigo, e também para o Luiz, Valdeir Rodrigues, e o Luiz, caminhoneiro também, conhecido como um Chevrolet 1, que Deus abençoe você, viu, Luiz, tudo de bom para você, Clodoaldo mora em São Paulo, mas ele é de conquista, viu, natural de conquista, que mora em São Paulo, Clodoaldo, um abraço também, que Deus te abençoe, viu, Clodoaldo? Regi e Lu, vida na roça e na cidade, Regi e Lu estão sempre junto com a gente também, inclusive, ontem mesmo, eles mandaram as mensagens, estão comentando, né, deixaram seus comentários, seus likes, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, viu, nós estamos sempre juntos, e juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, e eu quero deixar aí, gente, quem não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, Viajando com Alô Você, e deixe a sua curtida, né, para que o YouTube possa registrar a sua curtida, e se inscreva, né, para que seja registrado também a sua inscrição, e que Deus abençoe você, abençoe a todos vocês que nos seguem, e aí nós estamos juntos aí, viu, gente, pode comentar, pode opinar, né, dar sugestões, é um prazer receber vocês todos, neste canal, tá bom, fazer umas correções, né, de vez em quando a gente fala algumas coisas também, e merece algumas correções, pode ficar à vontade, viu, sejam bem-vindos a todos, em nome de Jesus, o Carlos Tavares também, o Carlos Tavares também, está sempre junto aí, o Francisco Azevedo também, um abração para vocês, meus amigos, Carlos Inácio de Itaipé, próximo de novo cruzeiro, aí o dia que nós fomos, o dia que eu passar por aí, nós vamos tomar aquele suco de laranja, viu, Carlos, Deus te abençoe, Pedro Melo, Rio Grande do Sul, ô, meu amigo, está sempre junto aí, sempre comentando, eu não posso esquecer de você, né, grande amigo, Pedro Melo, Rio Grande do Sul, e o Lopes da BR, o Lopes da BR está sempre junto com a gente, Lopes da BR, está sempre comentando, está sempre compartilhando, né, e nós estamos juntos aí, viu, meu amigo, Deus abençoe você, Manuel Custódio Silva, de São Paulo também, Deus abençoe você, meu amigo, estamos juntos, viu, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, o Alexandre, o Alexandre Gil, é dos Morais, o Borracheiro, o Alexandre, é um abração aí, meu amigo, deu passar aí, domingo de manhã, viu, domingo de manhã, ou sábado da noite, né, deu passar por aí, tá, um abraço aí, a Laurecy Matos também, um abração aí, Laurecy, não se nome não, Laurecy, sumiu aí, Edinei Brito, Edinei Brito está sempre junto, ontem mesmo, a gente estava, eu estava lendo as mensagens dele, ó, Edinei, um abração, meu querido, que Deus abençoa, e que ele esteja sempre contigo, um abração aí mesmo, e a gente não esquece vocês, vamos estar sempre comentando, a gente grava mais o nome, Edinei Brito, José Milton também, Vila Gedo, né, Pernambuco, mas porém ele mora, Vila Carrão, São Paulo, viu gente, ele é pernambucano, tô aqui no seu estado, viu, meu amigo, tô aqui no seu estado, saindo aqui, passei a hora aqui, São José da Coroa Grande, tô descendo aqui, sentido a Lagoa, né, Maracujia, tava no seu estado, passei, tive em Bezeiros, Caruaru, Água Preta, Sirianha, que eu vim Sirianha, saí lá agora de manhã, né, e agora estou aqui, pelo litoral, indo pra, União dos Palmares, na sua terra, no seu estado, né, Deus abençoe a você, um abração, meu amigo, o Dalton, o Dalton, o Dalton, ele é de manhã sul, Dalton, um abraço aí, Dalton, tudo de bom pra você, meu querido, que Deus te abençoe aí, tamo junto isso aí, viu, os quebra-mola no meio da terra, ela latiu, eu pendurei, lá não acho que vai, é, é agora, quando eu vou lá dentro, eu pendurei na taba lá, é aqui a história, Deus te abençoe, essas lágrimas, aí gente, está aí uma imagem bonita, tá, tem o meu parceiro aqui, que está viajando comigo, está ajudando aqui, a fazer as entregas, grande parceiro, o Wilson, que é o meu carinho também, aqui pra ele, porque ele é parceirão, tá sempre junto, trabalhando junto, né, lutando, né, na luta, pra que nós possamos vencer, né, porque é, essa palavra é certa, juntos somos mais fortes, quem é nós pra vencer sozinhos, né, e principalmente em Cristo Jesus, nós somos mais fortes, daqui a pouco nós estamos passando aí, por Maragogi, quem não conhece Maragogi, vai conhecer hoje, né, através dos meus vídeos, não é isso, é que muita gente tem um sonho de conhecer Maragogi, né, mas aí não é um passo, só de passagem mesmo, né, porque, eu não vou poder parar, porque eu tenho entrega pra fazer, tem muita, muita coisinha pra fazer, senão a gente podia fazer um registro melhor, né, Maragogi, nós estamos chegando agora aqui, gente, em Maragogi, viu, vamos passar na BR aqui, que a cidade é litorânea, né, mas porém, eu não, não posso parar, porque eu tenho outros compromissos, mas vai ficar registrado pra vocês, entrando aqui na cidade de Maragogi, viu, essa é a cidade de Maragogi, Maragogi, pra quem não conhece aí, hoje, dia 18 do 3, de 2022, exatamente a 6 horas e 32 minutos, estou passando aqui dentro de Maragogi, na Lagoas, no estado de Alagoas, e aí eu quero deixar o meu abraço aí, para o Marcos de Castro Alves, ele mora em São Paulo, mas ele é de Castro Alves, na Bahia, Marcos, um abração, meu querido, Deus te abençoa, viu, tudo de bom pra você, que a graça e a paz do seu Jesus, esteja contigo, e muito obrigado aí, por me acompanhar nas minhas viagens, viu, sempre eu passo aí, pra ir pra Cruz das Almas, né, o meu caminho é por aí, Castro Alves, viu, pra Cruz das Almas, aí sai em Sapé, a sua aí, 101, subo até Cruz das Almas, o Vitinho, Estradas do Brasil, com o Vitinho Cruz, o Vitinho, meu abraço, meu carinho, Vitinho é parceirão, gente, desde quando eu abri esse canal, comecei a, aí ó, Maragogi, bonita aí, cartão postal da cidade, Marão tá logo ali, eu porque não posso parar um pouquinho aqui, porque eu tenho uns compromissos, se não, eu vou mostrar mais as praias, né, dali de Maragogi, aqui já deu pra ver lá, os barcos lá, na praia, pertinho ali, os barcos de aluguel, muito bonito, muito bonito, muito bonito as praias aqui, tá, muito bonito, as pousadas, ó, e, quem não conhece o canal aí do Vitinho, Vitinho, é, é, as estradas do Brasil, né, com o Vitinho Cruz, por favor, vai, entra no canal dele, e vê as matérias dele, que ele coloca também, né, inscreva-se lá, deixe seus likes, deixe seus comentários, e eu agradeço a todos vocês, que fizerem isso, tá, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, tá bom, o, 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 a serra de São Paulo, meu Deus, um abração, meu querido, tudo de bom pra você, e nós estamos juntos aí, viu, sempre juntos, na presença de Deus, né, o Elísio, Elísio Eudes, ele é de Paulo dos Céus, Rio Grande do Norte, Paulo dos Céus, Rio Grande do Norte, um abração, meu amigo, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe, e estamos juntos aí, viu, um grande abraço aí pra você, toda a família, Paulo Miranda Costa, Paulo Miranda Costa, um abração também, Paulo Miranda, Deus te abençoe também, meu amigo, tá sempre junto também aí, comentando, tá sempre me acompanhando, que Deus te abençoe aí, eu passei rapidinho aqui em Maragogi, viu, Paulo, aí dá pra você conhecer um pouquinho do litoral aqui, né, eu já saí do estado de Pernambuco, agora estou numa lagoa, né, passei por Maragogi, que é a primeira cidade ali, do estado de Alagoas, né, e eu quero deixar o meu abraço também, para o Lé, ele é de Taubim, Alexandre Soares, do Anifácio, ele chama de Lé, um abraço pra vocês, o Alexandre, de bom pra você, Deus te abençoe, o Arisvaldo, de Boararema, na Bahia, sul da Bahia, né, próximo ali de Itabuna, ô, Arisvaldo, um abração, meu amigo, você pediu mandar um abraço pra você, não esqueci de você não, viu, estou aqui no litoral alagoano, agora, nesse momento, né, que eu saí do Pernambuco, já estou no litoral de Alagoas, tem emendado aqui, eu não esqueci de você, deixar o meu abraço, o meu carinho aí, Deus te abençoe, meu amigo, tudo de bom, viu, Arisvaldo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, e com toda a família, aí é terra do Alex, irmão Alex, que trabalha comigo, lá na empresa aqui, ele já tem 17 anos, que trabalha com a gente aqui, ele está aí de Guararema, o pai dele faz pouco tempo agora, irmão Alex, que Deus abençoe, irmão Alex, e toda a sua família também, em nome de Jesus, deixar o meu abraço também, aqui para a Cátia Sousa, ela é de Jardim Ângeles, de São Paulo, ô Cátia, um abraço Cátia, você está sempre aqui, me acompanhando também, tá, o meu abraço, o meu carinho, tá, o meu respeito por vocês aí, é muito grande, viu, e muito obrigado por me acompanhar aí, que vocês, é o combustível, olha aí, olha aí, olha aí que perigo gente, olha, 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 o cara chegou a parar, né, meu Deus, que loucura, né, e banho de passageiro, olha gente, não respeita nada, né, que perigo, o cara parou, parou lá, para apanhar passageiro, o cara que está vindo, pareado aqui, o Adilson Nonato, ele é de Grajaú, e a tua esposa Miriam, um abraço para vocês aí, meu querido, tudo de bom para vocês, que a Graça e a Paz do Senhor Jesus, esteja com vocês, tá, o meu respeito, essa é uma família, gente, eu considero, já uma família, porque, a gente está sempre junto, todos os dias, eles estão comentando, estão me seguindo, me acompanhando, isso é maravilhoso, eu fico maravilhado com isso, e alegre, né, por ter descoberto, tantas pessoas maravilhosas, com vocês, viu, o meu abraço, a todos vocês aí, que Deus abençoe vocês, e esse canal, gente, é abençoado por Deus, foi feito para vocês, viu, foi feito para vocês, por isso que, eu estou sempre lembrando, o nome de vocês, porque, nós somos mais do que uma família, e também, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, amém, o Naldo Silva, um abraço, aí Naldo, tudo de bom para você, o Aldo José de São Paulo também, o Aldo está sempre junto também, viu gente, o Aldo está sempre comentando, ontem mesmo, eu já li umas mensagens dele, uns comentários dele, Aldo, um abraço, meu querido, tudo de bom, viu, Deus te abençoa, o Anselmo, Anselmo Castanheira também, um abraço, que Deus te abençoe também, meu irmão, tudo de bom, o Alfrido, Santo Amaro, São Paulo, o Alfrido está sempre junto também, aí, um abraço, muito obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês têm, comigo, o Márcio Mariano, eu visitei o seu canal lá, Márcio, já entrei no seu canal, se inscrevi, já deixei os meus likes, sempre entrando aí, tá, essa semana foi meio corrida para mim, viu gente, essa semana, nem tempo de fazer vídeo, eu tive, e nem tempo também, de olhar, nem as mensagens do celular, eu estava recebendo, as mensagens do celular, mais da empresa, minha família, é mais necessário, quando eu olhava lá, que não tinha necessidade, até deixava para depois, aí, a noite, já estava dormindo, na hora de dormir, cansado demais, eu olhava só alguns também, aí, não aguentava dormir, levantando de madrugada, e parando tarde, trabalhar, essa semana foi muito corrida, muito apertada, mas Deus, está, me dando, a vitória, em nome de Jesus, eu glorifico a Deus, porque ele tem me dado, forças, para resistir, os dias maus, os dias cansados, graças a Deus, por isso, né, mas, que Deus, abençoe a vida, de todos vocês, como ele tem abençoado, a minha, né, o Márcio Mariano, ele tem um canal lá, gente, quem não conhece, o canal do Márcio, entra lá, e faz uma visitinha, para ele, por favor, e veja hoje, o material que ele posta, tá, que Deus abençoe vocês, tudo de bom, e fica na paz, e a palavra de Deus, diz-se que, buscar miéis, e me achareis, o meu povo, perece, por falta de conhecimento, conhecimento de que? da palavra de Deus, então, o povo pereceu, o povo tá morrendo, né, o povo tá morrendo, por falta de conhecimento, da palavra, por não conhecer, a palavra de Deus, e por não conhecer, a palavra de Deus, estão todos, ficando muito complicados, muito misturados, o amor, estreou, ninguém considera ninguém, ninguém respeita, ninguém mais, muito difícil, mas, Deus que nós servimos, ele controla, ele controla, toda a situação, na face da terra, tanto ruim, como situação, em Moas, ele tá no controle, de tudo, porque, o homem, ele, ele se afastou, de Deus, uma vez, né, lá no jardim do Éden, no início, no primórdio, né, nos primórdios, ele afastou, de Deus, pecando, né, e o pecado, nos afasta, da presença, de Deus, por isso, que muitos, não quer aproximar, de Deus, porque, ele tá cheio, do pecado, e o pecado, impede, forma uma barreira, e o Espírito Santo, de Deus, ele não se mistura, com o pecado, ele ama, o pecador, mas exclui, o pecado, ele abraça, o pecador, mas exclui, o pecado, então, esse pecado, criou uma barreira, entre o homem, e Deus, criou, essa barreira, lá no jardim do Éden, através, de Adão, né, Adão, quando pecou, ele perdeu, a presença, de Deus, a presença, de Deus, que tava dentro dele, que foi soprado, pelas narinas, dele, pelo sopro de Deus, saiu pela boca, quando ele pegou, aí gente, o marão, tá logo aqui, à esquerda, deve dar, você deve estar dando, pra ver aí, né, pegando aí, um pouquinho, a minha esquerda, ali está, a praia, né, Maragogi, aqui, da branja, ainda, um pedaço de Maragogi, o pessoal, já tá caminhando, ali, na praia, tá vendo, os coqueiros, muito bonitos, viu gente, muito bonitos, sabe, então, quando Adão pecou, ele perdeu a presença de Deus, e nele perder a presença de Deus, ele ficou só, sem forças, né, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma maravilha de Deus, inclusive, né, sem a presença de Deus, nós somos vazios, né, nós perdemos a, a essência de vida, a essência da graça de Deus, e aí, como Deus, o homem, a pecau a pastor, de Deus, inclusive, a Bíblia revela, que Adão escondeu, no meio das árvores, as árvores, hoje, é o pecado, nós pecamos, e escondemos no meio dele, mas Deus, você, você não consegue esconder dele, se você estiver no fundo, no coração da terra, ele está lá, se você estiver no mais profundo o oceano, ele está lá, se você estiver no mais profundo, dentro da fornalha de coco, ele vai estar lá, porque o quarto de homem, o quarto homem de branco, estava com os três, com os três, com os três homens, na fornalha ardente, e essa draca, Mesaque Abednego, que são nomes, Babilônicos, que o rei, Nabucodonosor, deu para eles, então, quando jogaram eles, dentro da fornalha ardente, aquecida sete vezes mais, quando o rei chegou, o imperador chegou, que olhou, ele viu o quarto homem de branco, então, ele vai estar sempre conosco, esse quarto homem de branco, representa, a presença de Deus, o Deus vivo, apresenta, representa a presença, do Espírito Santo de Deus, representa, a presença, do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, então, nós nunca, nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos só, mas porém, acompanhados daquele, que fez os céus, e a terra, e essa companhia, ela é inseparável, e ela é indiscutível, e ela, nunca nós podemos, ficar sem ela, o dia que nós ficarmos, sem ela, a presença de Deus, nós se perdemos, como um homem, nos primórdios, se perdeu, pecando contra Deus, e Deus, venha dar sabedoria, entendimento, e trazer a sua presença, para dentro de nós, em 1 Coríntios 3,16, diz que, não sabeis, que o vosso corpo, é o tempo do Espírito Santo, é a morada de Deus, é a morada do Altíssimo, por isso, que nós estamos, cheios da presença de Deus, porque nós, nós servimos de morada, para Ele, o nosso coração, nossa alma, é o trono da graça, bem-vindo, é Japaratinga, gente, Japaratinga, é uma cidade vizinha, cidade vizinha, litorânea, a cidade vizinha de Maragogi, litorânea aqui, do Alagoas, que nós já estamos, no estado de Alagoas, Japaratinga, o nome da cidade, um abraço, a todos os japaratingenses, Deus abençoe a todos vocês, quando vocês verem, esse vídeo, pode comentar, deixa um comentário, para saber que vocês, que você é daqui, dessa cidade, cidade maravilhosa, litorânea, a cidade litorânea, aqui de Alagoas, que está sempre, é a cidade vizinha, de Maragogi, quem vem de Maragogi, geralmente, conhece aqui também, porque, porque a, a cidade é colada, uma na outra, tudo ligada, é a cidade litorânea, tudo ligado, uma na outra, então, eu peço, vocês que comentem, façam seus comentários, aí, se você é daqui, tá, e deixo o meu abraço, meu carinho, a todos vocês aí, e essa imagem linda, dessa cidade linda, que nós estamos passando aqui, né gente, mas, quando o homem, afasta de Deus, ele não tem sentimento, nem para se for, ele perde, o ângulo, da vida, que Deus, deu, ao homem, lá nos primórdios, lá no início, da criação, do mundo, lá no jardim do Éden, vamos dizer assim, então, quando o homem, perde a essência de Deus, ele perde o amor, quando ele perde, a essência de Deus, ele perde a graça, de viver na presença, de Deus, quando ele perde, a presença de Deus, ele não tem mais, visão espiritual, e sim, material, e aí, passa a ser, um flutuante aqui na terra, ele não tem prazer na vida, ele acha que sim, ele encontra prazer, nas bebidas, nos cigarros, nas drogas, nas prostituições, né, e aí por diante, não precisa mais, eu citar mais, nenhum nome, né, ele encontra prazer, nessas coisas mundanas, que o inimigo, coloca, na mente da pessoa, no coração da pessoa, porque do mesmo jeito, que Deus, ele domina o homem, o diabo, tenta dominar, ele tenta, porque ele consegue dominar, uma parte, mas totalmente não, porque no coração do homem, só Deus pode penetrar, no coração do homem, só Deus pode alcançar, até, até essa terra, e só ele criou, só ele pode chegar, neste lugar, só a presença do Espírito Santo, de Deus, alcança, este lugar, por isso que ele, tem poder de transformação, se o homem, está com algum problema, ao contrário da vontade de Deus, ele tem poder de transformar, ele tem poder de curar, ele tem poder de matar, ele tem poder de dar a vida, mas também, ele tem poder de ferir, né, e lá em primeira crônica, está assim, eu sou o Deus que viro, você é o Deus que cura, eu sou o Deus que mata, mas também, eu sou o Deus que deu a vida, então está em Deuteronômio, e primeira crônica, fala, essas, condições, de Deus, com o homem, porque ele é o Deus, que faz tudo, então, tanto o bem, como o mal, não sai do plano da graça, de Deus, ele que permite isso, permite aquilo, ele que faz isso, ele que faz aquilo, e nós, ficamos achando, que nós fazemos, não, nós não temos força nenhuma, se não fosse, o poder de Deus, na nossa vida, nós não temos poder nenhum, se não viésse ao, do plano da graça, de Deus, então, por isso, que eu digo, que a palavra de Deus, ela é o combustível, para que nós possamos, alcançar, a glória, e a graça, de Deus, porque a graça, é um favor imerecido, foi o que Jesus, praticou, na cruz do Calvário, ele subiu, na cruz do Calvário, e se ofereceu, por mim, e por você, pela graça, pelo favor imerecido, nós éramos, pecadores, mortos, no pecado, mas Jesus veio, morreu no meu lugar, e no seu lugar, e nos ressuscitou, com ele, boa aleluia, glória a Deus, se você, analisar, direitinho, a morte, a ressurreição de Cristo, está em Mateus, está em Lucas, Marcos, e João, vocês vão ver, vão enxergar, vão sentir, pede sabedoria a Deus, para que Deus, possa revelar, a tua palavra, verdadeira, no seu coração, e vocês vão ver, que Jesus, se entregou, e quando ele, estava na cruz, crucificado, ele gritou, bem alto, pai, perdoa, esses homens, eles não sabem, o que faz, Jesus perdoou, a nós, antes de morrer, porque nós, somos descendentes, desses pecadores, da época, então, quando ele, perdoou, ele diz, pai, consumado está, tudo foi feito, segundo a tua vontade, eu obedeci, consumado está, a ti, entrega o meu espírito, quer dizer, não foi a morte que matou, não foi ninguém que matou, pregaram ele, mas se ele quisesse, sair dali, ele saia, porque ele é o Deus, que pele, é o Deus, que cura, é o Deus, que mata, mas é o Deus, que dá a vida, então, é o mesmo Deus, que matou o corpo de Jesus, deu vida nele, no Espírito Santo, que é a graça, imerecível, entendeu, então, Jesus sendo o homem, Deus o homem, no templo, deu essa graça para nós, favor imerecível, nós não merecíamos, mas ele subiu na cruz, eu vou subir na cruz, porque eles não são capazes, vou me oferecer no lugar deles, que era sacrifício, que antes oferecia sacrifício a Deus, através dos animais, morriam muitos animais inocentes, para perdão do nosso pecado, para perdão dos pecados, para os nossos antepassados, mas aí Jesus veio, o único homem, que morreu por todos, e para todos, e para sempre, amém, glória a Deus, aleluia Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, aí gente, vocês estão vendo aí, os canaviais, muita cana, que aqui, na lagos aqui, o que tem mais aqui, é cana, e eu quero deixar mais uma vez, o meu abraço, a todos vocês aqui, do litoral alagoano, litoral pernambucano, de Siriaém, de Barreiros, passei lá em Barreiros, passei no filme de Barreiros, São José da Coroa Grande, aqui de Maragogi, Paratinga, e Deus abençoe a todos vocês aí, quem vê esse vídeo aí, pode se manifestar, pode opinar, pode comentar, e eu agradeço muito, comentar de vocês, porque assim, eu fico sabendo, eu fico vendo, sabendo, como que vocês viram os vídeos, mas perdão aí, pelas falhas, das palavras, que às vezes a gente falha, às vezes a gente pronuncia, a gente quer pronunciar, de uma forma, e acaba pronunciando, de outra forma, aí eu já peço perdão, antecipadamente, porque, eu não sou mestre nisso, querer pronunciar uma palavra, quem ouve a palavra, do outro lado, ele ouve diferente, mas, eu queria dizer outra coisa, então, às vezes acontece essa falha, um pronunciamento, uma letra, forçada mais, força mais, no pronunciamento dela, às vezes muda todo o contexto, de uma frase, muda todo o contexto, que uma palavra, uma letra, um acento, sei lá, um português, a língua portuguesa, é muito complicada, então, eu já peço perdão, já antecipadamente, e se houver, alguns erros, nesse aí, vocês me perdoam, viu, tá bom, e o meu abraço, aí, o meu carinho, por vocês, é imenso, eu oro a Deus, que Deus abençoe, a cada um de vocês, se estiver me ouvindo, tá, que a palavra dele, alcance, o mais alto, o crono do teu coração, para que você viva bem, viva em paz, mesmo que você tenha dificuldades, que você esteja em paz, é a melhor coisa, é o caminho de Deus, é a paz, porque se nós não estivermos com a paz interior, fica difícil de sobreviver, fica difícil de viver, porque o mundo, ele jaz na mão dos malignos, jaz no maligno, mas, nós que somos filhos de um Deus autismo, nós somos cheios do Espírito Santo, e protegidos pela mão do nosso grande Deus, e Senhor, e Deus do Pai, Glória a Deus, Aleluia, eu quero deixar agora aqui também, o meu abraço aqui, para mais alguns amigos aí, que são meus seguidores, lembra, Guaílcio Almir, de Berti Olga, Berti Olga, São Paulo, Berti Olga, São Paulo, Deus abençoa, viu, tudo de bom para você, que a paz do Senhor Jesus, esteja contigo, meu irmão, e, eu quero deixar também aí, o Jadelson Souza, de Tatuí, ô Jadelson, um abraço aí, meu amigo, Deus abençoe você aí, abençoe toda a sua família, tá, passando exatamente, aqui pelo litoral, de Pernambuco, com Alagoas, saí do estado de Pernambuco, entrei em Alagoas, e quero deixar o meu abraço, daqui para vocês, pelo meu carinho, a minha satisfação, de ter vocês, na minha companhia, que vocês possam viajar comigo, de carona, né, alguns falam, olha, nós estamos mais uma vez, de carona, ô Glória a Deus, Aleluia, eu posso sentir a presença de Deus, né, a minha alegria, de ter vocês, como meus amigos, meus parceiros, na carona, porque a cabine, do caminhão, cabe todos, cabe todos, graças a Deus, né, ela se estende, a todos, né, porque, Deus, o coração de Deus, ele cabe ao mundo, né, e muito mais ainda, do que nós pensamos, então, aqui também, cabe vocês todos, em nome de Jesus, amém, Jadelso, de Tatuinho, Jadelso Souza, o Vem Comigo Pro Nordeste, gente, é um canal também, quero deixar o meu abraço aí, para o Vem Comigo Pro Nordeste, ele é um canal também, tá, quem não conhece aí, se puder, inscrever, se inscreva aí, no canal, Vem Comigo Pro Nordeste, e que Deus abençoe você, e conheça lá, o material que ele posta, né, eu estou seguindo eles também, tá, me inscrevi já, já estou seguindo, as minhas horas, quando eu começo aqui, a me espetelhar, o canal, aí eu começo, eu vou assistindo também, o vídeo deles também, e de vocês outros aí, que tem vídeo, né, no canal, é compartilhando, né, vocês assistem, eu assisto os seus, e vamos compartilhando, não é mesmo? Mas que Deus abençoe você aí, viu meu amigo, tudo de bom pra você, Fernando Soares, Fernando Soares, um amigão aí, tá sempre junto também, um abraço Fernando, que Deus te abençoe, meu amigo, Luciano Fernandes, ô Luciano, um abração também, tamo juntos aí, viu, juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, a Beatriz, gente, ela é de Tancredo Né, na Bahia, mas atualmente, ela mora em Guarulhos, São Paulo, com Beatriz, um abração, viu minha querida, o dia que eu for lá, eu não vou esquecer de fazer um vídeo, lá na sua terra, e mandar especial pra você, viu, em especial, tá bom, eu não vou esquecer de jeito nenhum, você tá gravado aqui, na minha mente, e no meu coração, tá bem, um abraço, que Deus te abençoe, e muito obrigado, viu, por ser a minha seguidora, por ser me seguir, o meu carinho, meu abraço pra todos vocês, viu gente, tudo de bom, e Deus te abençoe. o José Antônio, o José Antônio, o José Antônio, o José Antônio, ele pediu pra mandar um abraço aqui, para o filho dele, para o filho Francisco, e Leonardo, que Deus abençoe a vocês, meus amigos, tudo de bom pra vocês, que estão sempre me acompanhando, um abraço, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, entendeu, o Valdeir Rodrigues, ele é de Teófotone, mas, ele pede mandar um abraço aí, para os irmãos dele, o Fernando, e a Silvani, e o Sobriu Mateus, um abraço aí, pra todos vocês, e pra toda a família, em nome de Jesus, que a Graça e a Paz do Senhor, estejam com vocês, todos aí, mais um dia, o Sandro Ribeiro, um abraço também, está sempre junto também, o Sandro, muito obrigado, pela sua fidelidade, no meu canal, muito obrigado, mesmo, por meu coração, eu peço a Deus, que abençoe a tua vida, e abençoe a vida, de todos estes, que me seguem, mas, você, o Sandro, está sempre junto, sempre comentando, sempre, é maravilhoso, é maravilhoso, eu não tenho palavra, para explicar, e nem para agradecer, mas agradeço a Deus, primeiramente, e a você, tá bom, meu irmão, meu irmão, um abraço aí, fica com Deus, viu, Darlan São Leão, lá, Darlan também, ontem mesmo, eu estava vendo, lendo, as mensagens dele também, e Deus abençoe você, viu, meu amigo, eu estou sempre aí, respondendo, quando eu posso, né, às vezes, passo algumas batidas, aí, viu gente, às vezes, vocês vão ver aí, ah, ele não respondeu, mas, olha, eu não respondi hoje, amanhã, depois, mas, depois eu vou ver a mensagem, vou passar lá, e vou ver, e vou responder, nem que seja daqui um dia, dois dias, dez dias, que às vezes acontece, né, da gente passar ali, vai vendo as mensagens, e ela não entrou ainda, depois, que a gente lê aquela ali, que eu respondi aquelas ali, aí, elas vão e entram, eu não sei, né, gente, porque isso é problema, deve ser de internet, problema de internet, né, isso é problema de internet, então, às vezes, não tem internet na hora, aí depois ela entra, né, quando eu entro na internet, entra na área, né, de telefone, que a minha internet, que é móvel, né, que eu não paro, eu rodo demais, só à noite, quando eu chego num posto, que às vezes, eles deixam usar, wi-fi, né, aí sim, aí fica melhor, aí eu consigo ver os vídeos, ó, ver os vídeos, eu consigo ver as, assistir os comentários, e, e ver os vídeos, né, dos outros também, né, coloca, porque o wi-fi ajuda muito, né, quando eu tô em casa também, mas em casa é o mínimo, né, de pouco, não é isso, mas, muito obrigado, e o Darlan, Darlan Saleão, que tá sempre junto aí, muito obrigado mesmo, Deus abençoa você, como eu clamo a Deus, pra abençoar todos, tá, do canal, o Antônio Martins, de Aiquara, de Aiquara, na Bahia, Antônio Martins, que tá sempre pedindo aí, pra mandar um abraço pra ele, o meu abraço, o meu carinho, viu meu irmão, tudo de bom pra você, que Deus te abençoa poderosamente, estamos aí, passando aqui pelo litoral Alagoana, agora, nesse momento, né, hoje, dia 18 de março de 2022, exatamente, às 7 horas e 1 minuto, passando aqui pelo litoral Alagoana, como é o teu nome aqui? Portugal. Hã? Portugal. Agora, eu estou passando aqui por Porto Calvo, viu, Porto Calvo, é uma cidade litorânea, de Alagoas, nós estamos chegando aqui agora, dentro de Porto Calvo, viu gente? Cidade litorânea, viu, é bem litoral aqui, viu? Mas, que Deus abençoe a todos vocês aí, estamos juntos, viu, e é maravilhoso, ter uma companhia de vocês, viu, quando eu olho lá, que eu vejo os comentários, eu fico muito alegre, viu gente, por isso que eu respondo todos, todos, sem exceção, viu, e um abraço a todos aí, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, né? Eu quero deixar o meu abraço também aí, para Marise, Marise Martins, Marise Martins, ela é de Cheguier, mas está morando em Goiânia, atualmente, a Marise, ela está com um problema de saúde, Marise, eu não esqueci de você não, viu minha querida, estou intercedendo por você, tá? Sempre às madrugadas, eu tirei esse, eu tirei esse horário da madrugada, só para orar, não só para você, mas tem muita gente, tá? Então é uma campanha que eu faço, só eu e Deus, e só Deus e eu que sabemos, o que nós conversamos, a sós, né? E apresentamos vocês, que estão com problema de saúde, vocês que pediram para orar, e quando pede, gente, a gente não pode negar, é porque se pediu, porque está precisando de oração, porque está precisando de, de força espiritual, então nós temos sim, que orar, interceder, entregar a vocês, na mão do Senhor, daquilo que pode, todas as coisas, porque Ele é o poderoso Deus, Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para não fazer, Ele tem poder para mudar qualquer situação, amém? Que Deus abençoe você, viu Marisa? E como é que está você, o tratamento, deixa um comentário para mim, por favor, se você quiser entrar no meu zap, aí, se você for lá naquele vídeo, daquela família, que eu fiz, né? Que você vai ver lá, pontos volantes, pontos volantes, a Quase Paraíso, lá tem meu zap, tá? Nesse, nesse áudio, no áudio desse vídeo, você vai ouvir meu zap, aí você entra lá no meu zap, lá, e manda para mim, uma informação da sua saúde, como é custável, em nome de Jesus, faça isso, eu quero informação sua, como está a sua saúde, eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo, apresentando você diante de Deus, tá? E apresentando Deus diante do problema, porque eu sei que o Deus que eu sigo, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para fazer o melhor, para a sua vida, Amém? Este aqui é o Paulo de Pancas, no Espírito Santo, o Paulo, eu deixo meu abraço para você, em especial, meu querido, e para sua esposa Juliana, e sua filha Giovana, um dia nós vamos se conhecer, em nome de Jesus, aquilo que você disse aí, um dia a gente vai se conhecer, passando pela região aí, ou a passeio, ou não, eu vou procurar entrar em contato com você, e a gente vai se encontrar, em algum lugar aí, tá? Na fazenda mesmo, onde você mora, aí na roça, e a gente, eu fui criado em roça, eu gosto de roça, sou fã de roça, eu tenho sangue de roceiro mesmo, a glória de Deus, né? E aí a gente vai se conhecer legal, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você, que a graça e a paz do Senhor Jesus, esteja contigo, diretamente daqui de Portugal, no Alagoas, viu? Cidade litorana de Alagoas, aí ó, Portugal, que é a avenida principal, que tem ali um pequeno shopping, né? HL ali, ah não, é um hospital, né? Um hospital ali, um hospital aqui à esquerda, parecendo um shopping, é bem feitinho, bonitinho, parabéns pro prefeito aqui, viu? Parabéns, o prefeito, né? O governador também, todos, né? Todos os políticos, que Deus abençoe a todos os políticos também, que Deus coloque no coração deles, né? O desejo de servir a sua, a sua população, né? O seu povo, em nome de Jesus. Paulão, então um abraço aí, viu meu amigo? Tudo de bom pra você? E aí, nós estamos juntos aí, sempre juntos, né? Nós estamos sempre aí, comunicando também nos atos, graças a Deus, e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós estamos saindo aqui de Porto Calvo agora, né? Porto Calvo. Já tá ficando o retrovisor. Eu quero deixar o meu abraço também para o Aloysio Gomes. Ele é daqui de Alagoas. Ele mora em Vicentina, em Mato Grosso, mas ele é daqui de Alagoas. Ele não falou de qual, de qual cidade, né gente? Mas me parece que ele é de Arapiraca, viu? Me parece que ele é de Arapiraca, ele comentou comigo já que é de Arapiraca, ou os pais dele moram aí, depois de Arapiraca, me parece, em alguma cidade aí. E ele, ele hoje tá morando em Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe você, viu Luiz? Eu tô aqui no seu estado, passando por Porto Calvo, né? Deixando pra trás já o Porto Calvo. Aí nessa manhã linda ali, os canaviais aí, pra manter... Você que tá longe do seu estado aí, ó. Mata a saudade aí, viu? Aloysio Gomes. Mata a saudade dos canaviais aí, ó. Aí, ó. Que Deus abençoe você, meu amigo. Tudo de bom aí? Fica com Deus. Eu quero deixar também o meu abraço aqui para a Aparecida Donizete. Ô, Aparecida, um abração, um meu carinho especial por você. Você tá sempre ligado aí no canal. Ontem mesmo eu tava... Eu estava lendo aí o seu comentário, tá? Tá sempre mandando... Olha, eu deixo um abraço especial para você. E um outro abraço especial para o seu esposo, viu? Que tá sempre aí mandando um abraço para mim. Sempre carinhoso, né? Com o meu canal, com a minha pessoa. Mas eu tenho muito carinho com vocês também, viu, Aparecida? Vocês aí, Aparecida e o esposo Marcos, viu? Eles são de Américo-Brasiliense-São Paulo, viu, gente? Eles moram em Américo-Brasiliense-São Paulo. Eu quero deixar o meu carinho por vocês, tá? Tá sempre aí. Deixem seus comentários, viu, Aparecida? Não deixe comentar, não. Pode comentar, pode opinar, tá? Vamos estar juntos aí, porque juntos somos mais fortes. Um abraço para o seu esposo e o Marcos, viu? Deus abençoe você, meu querido. Tudo de bom aí? Nós estamos aí, viu? Sempre que quiser pode comentar aí que nós estamos ligados, tá bom? O Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues, ele é do Barra do Choça. Oh, meu amigo baiano retado. Barra do Choça fica ao lado de Vitória da Conquista, gente. Conheço muito bem lá. Nós temos cliente lá. Estive lá há pouco tempo. Até uns quatro meses eu estive lá fazendo entrega. O dia que eu for aí no Barra do Choça, eu vou te comunicar, viu, Edson? Vou te comunicar aí para a gente encontrar aí no Barra do Choça. Eu faço entrega perto dessa pracinha aí, ó. No centro aí, vira direito, né? Lá na pracinha, volta à esquerda, na esquina aí. Supermercado grande que tem na esquina aí. E esse menino aí é cliente nosso antigo, muito tempo. Um abraço a todos aí, vocês de Barra do Choça. Um abraço para todos os conquistenses também, né? E dando a conquista da Bahia. E Deus abençoe a todos vocês aí que tem muitos seguidores aí de conquista. Barra do Choça, Anaigea, Promado, Livramento, Nossa Senhora. Rio de Contas, Abaira. E Deus abençoe a todos vocês. Macaúbas, meu abraço aí para o meu amigo de Macaúbas. Macaúbas, ontem mesmo ele estava no comentário aí. O meu abraço também para o pessoal de Capim Grosso. O Zé Pé de Breque também aí, ó. Capim Grosso, bacana. Meu amigo, Deus abençoe você, viu? O Zé Pé de Breque. E outros seguidores também aí que pediu, ó. Faça um vídeo aí de Capim Grosso. Olha, meu amigo. Eu tenho dois vídeos aí de Capim Grosso. Um que eu fiz Jacobina Capim Grosso. Mostrando todas essas rotatórias aí. E o outro que eu fiz. Que eu fiz de Capim Grosso. E até o Gavião para ali afora. Quase chegando em Riachão Jacuíba. Tá bom? Eu tenho dois vídeos aí que mostram Capim Grosso. Tá bom? Você depois volta nos vídeos anteriores aí, ó. Clica na minha foto. Clica em vídeos. Aí você vai relacionando aí o vídeo. Vai olhando para baixo que você vai ver. Eu vou colocar lá Capim Grosso, BR-24, entendeu? Eu sempre identifico, né? O local na abertura do vídeo, né? Eu coloco, né? Eu falo o local, falo a data. Eu geralmente também o título do vídeo, né? Por exemplo, igual ontem eu coloquei lá. Caruaru, estado de Pernambuco, né? Só para identificar que é a cidade de Caruaru, entendeu? E aqui eu posso colocar assim, ó. Maragogi, estado de Alagoas, litoral alagoano. Aí as pessoas já sabem que é Maragogi. E além de Maragogi, as outras cidades, né? Vizinhas também, né? Tá bom? Um abraço aí, o meu carinho para todos vocês aí. De São Domingos, Valente, Conceição do Coité. Ou Iachão do Jacoípe. Deus abençoe todos vocês. Senhor do Bonfim, Jacobina, Ipirá. E Deus abençoe todos vocês, viu, meu amigo? Tudo de bom aí para vocês. Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês aí, tá bom? O Campo Formoso também, Gavião, Fátima. E assim estamos nós aqui registrando mais essa passagem para vocês. Para vocês verem. O canavial, olha aí, não falta. Muita canavial, muita cana. Os caminhões estão lá em cima, lá. Carrega a cana, né? As carretas. Mas que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Estamos juntos aí. Aqui, gente, choveu, né? Agora de manhã. Então tem um barrozinho na pista aí. Vocês vão vendo aí. Esse barro também é muito perigoso, né? Então eu vou deixar aqui também o meu abraço para os aventureiros do asfalto, tá? Os aventureiros do asfalto, gente, é um canal também. Eu já assisti alguns vídeos deles, tá? Não assisti muitos, não. Porque o meu tempo está correndo, né? Mas assisti alguns vídeos e gostei, tá? O conteúdo deles são bons, viu? São bons. Deixar o meu abraço também. Não poderia passar batido de jeito nenhum. Márcio Quierme, lá de Feira de Santana. Meus amigos de Feira de Santana. Um abração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. O Salvador. O Fernando de Dias d'Ávila. Ô, Fernando, um abração. Estão sempre juntos aí, meu amigo. Meu irmão em Cristo, Jesus. Nós estamos orando aí, intercedendo, tá? Você sabe como nós somos espirituais. Qual é a razão de nós estarmos sempre conectados em Cristo Jesus. Em oração. Para que nós possamos vencer as nossas batalhas, né? Que Deus abençoe você, viu, Márcio? Você, Fernando. Tá? Tudo de bom. E que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre vocês. O Valmir. Valmir é lá de Alagoinhas. Ô, Valmir, um abraço aí, Valmir. Deus abençoe você, meu amigo. Nós estamos em oração por você também, viu? Eu sei do seu problema. E aí, a gente tá orando, tá intercedendo. E aí, voltando um pouquinho aqui do Fernando, né? Eu tava falando aqui do Fernando. De Dias D'Ávila, né? Meu irmão em Cristo Jesus. Eu tenho uma alegria. Uma alegria enorme. Uma alegria enorme. De ter o nosso irmão conectado com a gente. Apesar que a gente é uma correria só. Não dá tempo de responder muito as mensagens. Mas Deus tá no controle de todas as coisas. E ele me contou um testemunho, gente. O Fernando. Ele teve uma visão essa semana. Lá em Salvador. Eu fiquei arrepiado com a presença de Deus. Na hora que eu estava ouvindo o testemunho dele. Gente, existe muito homens de Deus na face dessa terra. Existem muitas mulheres de Deus na face dessa terra. Só aqueles que não crerem, não vai ter visão dessas pessoas. Não vai ver essas pessoas. Não vai enxergar essas pessoas. Não vai ter contato com essas pessoas. Aqueles que não crerem. Mas aqueles que crerem, terás a glória de Deus. Você vai ver uma pessoa sendo glorificada através do Espírito Santo de Deus. O Fernando contou um testemunho pra mim. Que aconteceu com ele essa semana. Lá em Salvador. Quando ele foi no opulista, me parece. Me parece, né? Um oftalmologista, melhor, né? Ele teve um testemunho lá no prédio, muito impactante. Me impactou. Me impactou mesmo. E o Fernando? Olha. Leada-se o coração. Deixa Deus te usar poderosamente, meu irmão. Porque lá em Joel, capítulo 2, né? O profeta Joel diz que dos fins do tempo, dos fins do tempo, que Deus ia derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano na parte da terra. Mas nem todos. Ele falou todos aqueles que tiverem conexão com Deus. Que aceitarem as obras de Cristo na cultura do Salvador. Então, nós temos essa liberdade de estar conectado com Deus. Deixa dele te usar, meu amigo. E aí eles dizem que o Joel vai mais longe ainda, né? O profeta Joel. Os velhos sonharão sonhos. Os nomes terão visões, ó. Visões. O que você teve? Visão, tá, meu amigo? Então, deixa Deus te usar. Isso é profético. Isso é palavra de Deus. É promessa de Deus. Que Deus ia usar a quem Ele quer, a quem Ele aprovê usar. Entendeu? Então, eu glorifico a Deus, tá? Você ter me contado essa visão. Muito maravilhosa. Eu fiquei impactado. E quero deixar aí para os meus seguidores. Mostrar para vocês. Como que Deus usa os teus servos. Fernando é uma excelente pessoa. Eu não conheço pessoalmente, viu, meus irmãos? Mas pretendo conhecer um dia em Cristo Jesus, Ele e a tua família, tá? Ah, Fernando. Deixar mais um... Deixar um meu abraço especial aí para o seu filhinho aí que completou o aniversário, né? Foi ontem, né? Que Deus abençoe a Ele, abençoe você, a tua esposa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. E que a vida dEle seja multiplicada pelo nosso Criador. E protegida pelas mãos do nosso Deus, o Ponto Poderoso. Em nome de Jesus. Coloca nas tuas mãos, Senhor, a vida dessa criança. Coloca nas tuas mãos a vida dos pais dessa criança. Para que eles sejam iluminados pelo teu poder e pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí, viu, meu irmão? Muito bom pra você. Fica com Deus. Quero deixar um meu abraço também aí para o JM Martins. Que Deus abençoe. Tá sempre junto também, sempre comentando. Tá sempre aí deixando aquele like, né? Nós estamos sempre aí batendo aquele papo, né? JM Martins. O Wilson Brito. O Wilson. Ô, rapaz. Esse aí tá sempre junto também. O Wilson Brito. Ele. Dizendo que gosta muito da carne de sol lá do Jorrinho, né? Na Bahia. O meu. Meus seguidores aí de Jorro. Jorrinho. Tucano, né? Aracis. Serrinha. Ô, meus amigos. Ribeiro do Pombal. Cícero Tantas. Poço Verde. Segipe, né? Me visa aí. Que eu abraço a todos vocês aí. Que Deus abençoa. E Nova Soura. E Olindina. Cicó. É o Cri da Cunha. Que Deus abençoa todos vocês. Em nome de Jesus, tá? Nós estamos juntos aí. E juntos somos mais fortes, né? Em Cristo Jesus. O Aldir Alves também. Ele tá sempre me comentando aí no meu canal. Tá sempre conosco aí. Que Deus abençoe você, meu meu jovem. Valdir Alves. Valdir Alves. O Artes Construções, gente. É de Jequié. Ele... Que Deus abençoe você aí. Tudo de bom pra você, viu? Um abraço a todos aí da Artes Construções. O Fabinho também. O Fabinho, ele é firmado na palavra, né? Firmado na palavra. Firmado na palavra. Deus abençoe você também. O Fabinho. O Sérgio Almeida. Um abraço também. Firmado na palavra, gente. É um grupo de missionários. É um canal aberto. É um canal muito bom. Cheio dos conteúdos, né? Que a gente usa. Vai lá. Conteúdos abençoados de Deus. Tá? Quem não entrou ainda, entra lá naquele canal. Nossos irmãos aí. Firmado na palavra. Que são os mesmos, né? Eles sem... Eles sem missões na estrada também. Né? Nosso irmão Laécio, né? E Cícero, sua esposa. Um abraço especial. Eles mandaram um presentinho pra mim, gente. Semana passada. Dois canecas. Muito lindos. Muito lindos mesmo. Eu fiquei... Eu fiquei sem palavras pra agradecer, viu? Eu quero deixar o meu carinho especial pra esse casal maravilhoso que Deus colocou no meu canal. Para nos ajudar a caminhar. E eu peço a vocês. Se vocês não conhecem, inscreva-se no canal deles. Deixa o seu like, curte os conteúdos deles. São muito bons. Inclusive, mesmo ontem, eles colocaram muito bom ontem. Eu tava assistindo ontem, tá? Um hino muito maravilhoso. Inclusive, internacional. Muito maravilhoso. Parabéns, viu, meu irmão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu não sei como restituir isso pra vocês. Mas Deus sabe todas as coisas. E vai restituir muito mais do que vocês pensam. Do que eu penso. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo. LC Missões na Estrada. Inscreva-se no canal deles, por favor. E vocês vão conhecer uns conteúdos muito bons, assim. Muito bons. Firmados na Palavra também. E tem o MCE, meu Vecta, né? Aquele também é muito especial também. É do mesmo grupo, viu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês, viu? O Ajanildo Costa, alô você. Ajanildo, um abraço aí, meu querido. Tudo de bom pra você. Fica com Deus, tá? Que Deus abençoe você. E tamo juntos aí, viu, Ajanildo. Um abração aí, meu jovem. O Luiz Gonzaga, gente, ele é do Rio de Janeiro. Tá sempre junto também. Tá sempre comentando. Tá sempre deixando seus likes. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Em nome de Jesus, tá? Do Rio de Janeiro. Tem vários seguidores do Rio de Janeiro. Que Deus derrama a graça sobre todos vocês aí, meus irmãos. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado aí por seguir o meu canal. E eu tô sempre aberto aí para responder todos os comentários seus, sugestões, opiniões, tá? Tudo é válido, viu? Fica à vontade. E nós tamo juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Qual o nome da cidade, Wilson? Matriz. Hã? Matriz. Matriz? Matriz de Camarajibi. Hã? Matriz de Camarajibi. Matriz de Camarajibi. Matriz de Camarajibi. É uma cidadezinha aqui, litoral também, viu gente? Nós já saímos já do litoral. Agora já afastamos um pouco do litoral, né? Matriz de Camarajibi. É um nome estranho, né? Às vezes eu posso até pronunciar errado, viu gente? Se tiver, me corrija aí, por favor, quem é daqui, né? Da cidade. Que Deus abençoe vocês aí. Um abração a todos vocês daqui de Matriz de Camarajibi. É o meu ajudante aqui que tá me informando o nome, né? Que ele conhece a cidade aqui, eu não conheço, mas que Deus abençoe a todos aí, viu? Deixar o meu abraço especial pra todos aqui de Matriz de Camarajibi, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos aí. Se alguém daqui descobriu meu vídeo aí e assistiu-lo, deixe o seu comentário, viu? Tá registrado aqui a sua cidade para o mundo conhecer a cidade de vocês, viu? É uma cidade pequena? É. Mas o mundo é muito grande e nós mostramos para o mundo. Então, a tua cidade está sendo vista pelo mundo. Tá ok, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Olha, que perigo. O cara entrou colado. O ônibus tá ali, ele entra aqui. O sol não tem juízo, não. Deus é mais, tá? Jesus, toma conta. Luiz Gonzaga, do Rio de Janeiro. A Sônia Linhares. Ô, Sônia, um abraço também, Sônia. A Sônia também tá sempre comentando aí, viu? Um abração aí. O João Luiz Amorim, tá? O dia... O... O... O Gerson Lopes, meu amigo Gerson. Um abraço aí, Gerson. Como é que tá São Paulo aí, meu querido? Aqui no litoral alagoano, tá caindo uma chuvinha de vez em quando. Chove, para, para e chove. E nós estamos levando a vida. Viu? Sofrimento só, mas... Mas Deus tá no controle de tudo, né? Porque o nosso trabalho aqui é árduo. A glória de Deus, tá? Se não fosse, né? O Gerson Lopes, ele é de Bertioga também, viu gente? Litoral de São Paulo, tá? Bertioga. Ele é de Teofrotone, mas porém mora em Bertioga, São Paulo, tá? Um abração, viu, meu amigo? O Adelmo de Aracis. Adelmo de Aracis, na Bahia. O Adelmo, um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Que Deus te abençoe. Tamo juntos aí, viu? Eu já disse já aí, gente, atrás aí. Que é o canal mesmo certo. É MVR, meu veca, tá vendo? É do meu amigo, irmão em Cristo Jesus. Laécio. Laécio e Cíncera. Tá? Ele... Esse canal é da família, né? O Laécio mesmo é a Lc Missões da Estrada. E o MVR, meu veca, também faz parte da família. E o Firmados na Palavra. São três grupos aí. São três canais. E eu oriento a vocês a visitar esses canais. E deixem as suas curtidas, né? Compartilhem. Pra que nós possamos espalhar a Palavra de Deus nos quatro cantos da terra, né? Porque assim, Jesus pediu lá em Mateus, né? Deu uma ordem. Ide. Por todo... Por todo mundo empregar o Evangelho fazendo discípulo. Olha. Fazendo discípulo. Então nós temos que empregar o Evangelho, sim. Em nome de Jesus. Mateus. O... Isso não é um quebra-mola. Isso é um pote deitado. Parado, né? Subindo esse jeito. O Mateus, ele é do Rio de Janeiro também. Mateus. Um abração, Mateus. E a todos vocês do Rio de Janeiro aí. Que Deus abençoe vocês, meu amigo. Tudo de bom. Fica com Deus, viu? Diretamente daqui do litoral alagoano, né? Eu quero deixar o meu abraço pra vocês aí. De todos aí do Rio de Janeiro, tá? A Francisca. Francisca, ela é tia do meu genro, tá, gente? Mora aí no Rio de Janeiro. Agora eu não sei se mora em Angra. Não tenho certeza. Mas me parece que é Angra, tá? Que Deus abençoe vocês aí, viu, Francisca? Um abraço pro seu irmão aí. Pra todos aí. Em nome de Jesus. Que Deus esteja contigo, viu, minha irmã? Fernando Pereira. O Fernando também. Um abraço, viu, Fernando? Tudo de bom aí. Fica com Deus. Que Deus te abençoe, viu, meu amigo? O Valdeci Alves. Valdeci, um abraço aí, viu? Valdeci é dos morais, mas mora lá em Belo Horizonte, parece, né? Meu irmão Valdeci. Meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Tamo juntos aí, viu? Aí mais um vídeo aí pra vocês viajarem comigo aí. Conhecer o litoral alagoano, né? Olha aí, ó. As imagens aí diferentes, né? Da Bahia, né? Que agora a Bahia já tem vídeos demais da Bahia aí, né, gente? Fiz muito vídeo aí. Mas na ida, gente, eu vou mostrar pra vocês lá de Misa, tá? Se eles tamparam o buraco ou não. Eu vou fazer outro vídeo. Pra vocês verem aí como é que tá lá a situação, tá? Se continua. Porque eu passei lá... É... Sábado de manhã, hein? Que eu passei lá. Sábado. Então, quer dizer, amanhã já vai fazer oito dias, né? Amanhã faz oito dias que eu passei lá. E aí a gente vai ver como é que tá lá. É isso mesmo. Matriz de Camaragibe. Matriz de Camaragibe, o nome da cidade. Confirmei agora ali. Então, a gente... Eu vou fazer outro vídeo lá na hora que eu for embora, né? Pra vocês verem como é que tá a situação da estrada lá. Se melhorou ou não. Se tiver melhor, glória a Deus. Se não tiver, paciência, né? Porque tá dentro do final de outubro, né? A estrada acabou e eles não arrumaram. Mas Deus abençoa todos vocês aí. Em nome de Jesus. Belmar, Santa Catarina. Ô, Belmar. Meu amigo Belmar. Tá sempre junto também. Deus abençoa você, meu irmão. Fique bom. Fica com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, viu? Adinaldo Silva. Adinaldo Silva. Um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Adinaldo, eles tentaram calar minha boca, né? Dizendo que eu não pregou o evangelho. Mas eu vou continuar a pregar. Vou continuar. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta até a medula... Até a medula óssea, né? Entre a medula óssea e a nossa alma, ela vai. A palavra de Deus é a única que vai no centro do nosso sentimento espiritual. É a única. Nada mais vai. Nem médico alcança esse lugar. Mas Deus, ele que fez o homem. Foi Deus que criou os céus e a terra. Ele tem poder. Perdão, gente. Perdão aí que é. Então, vou deixar o meu abraço aí para o Adinaldo Silva. A estradinha não tem angostamento não. A estradinha aqui é perigosa. A estradinha aqui é toda deserta, né? Aqui, gente, só canavial, tá? Mais a cana. Aí já foram cortadas aqui, ó. Mas olha lá no alto, lá em cima. Lá você vai ver só cana. Pessoal, eu vou pedir aí um perdão de vocês aí. Minha compreensão. Porque se der alguma sombrazinha na imagem, é por causa do para-brisa, tá? Porque quando o sol bate contra o pote, aí costuma dar uma sombra, tá? Aí o para-brisa está arranhado, tá? Tem que trocar. A empresa está marrando para trocar. Mas enquanto isso, eu vou ter um pouquinho de paciência, né? Esperar com paciência no senhor e tudo será concluído. Não é isso? Mas eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês aí. A atenção de vocês, tá? Porque vocês, para mim, são uma família, né? Eu considero uma família ligada através das redes sociais, né? Ligada através das mídias, né? Porque foi através da rede social que eu descobri todos vocês. Pessoas que eu nem imaginava conhecer. Ter contato. Pegaram meus contatos aí. Alguns já estão me falando comigo no WhatsApp. Maravilhoso. Principalmente o Fernando, né, Fernando? Eu vou deixar mais uma vez o meu abraço aí, tá? Que a paz do Senhor Jesus rende sobre a tua vida, viu, Fernando? Deus abençoe você, meu amigo. Tudo de bom aí. Fica com Deus. Mostrando esses lados diferentes, né? Esses caminhos diferentes, os lugares diferentes, os redes diferentes. Mas que as maravilhas de Deus continuam, né? Continuam porque toda a honra e toda a glória é para Ele. E tudo é dEle e tudo é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando os amigos de Jó, Só um pouquinho, lembrando só um pouquinho aqui, Porque o vídeo já não vai ficar, né? Eu tenho poucos minutos, né? Para encerrar. Quando os amigos de Jó chegaram perto de Jó, E começaram a julgar Jó. Jó, você está passando por tudo isso, Porque você está em pecado. Jó pedia, gente. Jó, ele tinha perdido toda a riqueza. Jó tinha perdido a esposa. A saúde agora só tinha o corpo de vida, mais nada. Ele estava sentado na cinza. Está na lepra, né? E ali ele passava com um caquinho de telha. O que restou da riqueza dele foi um caquinho de telha. E esse caquinho de telha, Nós temos que ter ele hoje. Ele representa o Espírito Santo de Deus. Você pode ser rico, você pode ser isso, pode ser aquilo. Mas você pode perder tudo. Mas não pode perder a presença do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que aquele caquinho, Eu imagino, eu tenho certeza, Que aquele caquinho representava o Espírito Santo de Deus. A esposa abandonou, mas o Espírito Santo de Deus nunca abandonou ele. A saúde dele abandonou, porque agora ele está leproso, Na beira da morte, mas o Espírito Santo de Deus não abandonou ele. Os amigos estavam de longe, a 10 metros de distância, Tampando o nariz, porque estavam fedendo em vida. Vivo e fedendo no outro. Mas o Espírito Santo de Deus não. Ia lá e coçava a lepra dele. O Espírito Santo de Deus ia lá, o caquinho de telha, né? Representa ele, representa ele. E ele ia lá e coçava a lepra, doía tudo, joia, doía tudo. O caquinho de telha ia lá e dava assistência ao corpo dele. Então hoje, a palavra de Deus diz que nem que seja, Nem que seja que sua mãe e teu pai te abandonem. Abandone o teu filho. Mas eu, Senhor, assim diz o Senhor. Eu, assim diz o Senhor. Não te abandonarei jamais. Então, tudo abandonou, Jó. A esposa perdeu os 10 filhos. Pegou na alça do caixão de tudo. Os 10 filhos de uma vez só. Que a Bíblia revela que Jó orava pelos filhos. Jó consagrava os filhos todos os dias. E consagrava o holocausto, né? A Deus, oferecia o holocausto a Deus em prol do pecado dos filhos. Os 10 filhos. Veio um raio e matou todos os 10 de uma vez só. Jó perdeu tudo. Mas não perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. Quando seus amigos chegaram e começaram a condenar Jó. Jó, está sofrendo por causa dos seus pecados. Ele, em vez de orar para ele, ele que orou para os seus amigos. Ele intercedeu diante de Deus pelos seus amigos. E Jó defendeu o nome de Deus. Ele começou a criticar a Deus. Olha, Senhor. Eu não nasci, eu não volto para o Senhor. Maldito é o dia em que eu nasci. Ele estava maldiçoando o dia dele. Mas se você for lá no capítulo 33 em diante. Você vai ver que Deus levanta um. O mais novo deles. Porque Jó era mais velho. A Bíblia revela que os mais velhos tinham prioridade. E aí levanta um dos mais novos. E ele começa a ser advogado de Deus. Começa a questionar Jó. Jó, foi você que criou o raio, o relâmpago. Que nasce no Oriente e esconde no Ocidente? Foi você que criou as estrelas no céu? Foi você que deu ordem para o mar não invadir a terra? Foi você que deu o nome às estrelas? E começou a questionar Jó. O advogado de Deus aqui na terra. Questionando Jó. Por quê? Porque Jó, com todo sofrimento, começou a perder a direção. da vida dele. Mas o Espírito Santo de Deus estava lá. O caquinho dele estava lá postando a lepra dele. E controlando a mente dele. Controlando alguém para falar com ele. Para que ele acordasse. Mas aí Jó. Fechando aqui. Jó. Ele nunca desistiu da fé. Jó, ele nunca decidiu. Nunca desistiu. Ele nunca desistiu da tua crença no Senhor. Porque a Bíblia disse que... Tudo que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. Então Deus, ele manda provação para a gente. Ele manda provação. Ele mandou para Jó. Agora o diabo manda opressão. Ele oprime os homens. Mas Deus... Não. Deus, ele não oprime. E aí Jó... A Bíblia diz que Deus... O diabo questionou com Deus sobre Jó. E ele falou... Olha, pode fazer tudo com ele. Mas não toque na vida dele. Não toque na vida dele. Tira tudo. E aí o diabo foi e tirou a primeira coisa. A riqueza. Porque a riqueza, o dinheiro, o poder, o Estado... É o primeiro a lutar contra Deus. Então ele falou assim... Tira toda a riqueza dele se ele vai continuar te adorando. Aí Deus autorizou. Permitiu essa provação. Deus prova. E o diabo... Ele... Ele oprime. A opressão vem do diabo. E a provação vem de Deus. Então muitas vezes você está sendo provado. Muitas vezes você está sendo provado. E aí você questiona. Questiona. Achando que é o diabo. Não é o diabo. Não. Deus manda. Deus manda. Provar você. Provar para ver se você está firme nele mesmo. Ou se você está agarrado na riqueza. No poder. No Estado. No nome. Se você está confiando em homens. Aí ele manda a provação. Como mandou para Jó. Isso é um exemplo muito grande no livro de Jó. De fé. De união. De amor. De confiança. De lealdade. De fidelidade. E essa é a maior prova que Deus fez com Jó. E esse livro ficou na Bíblia para nós nos ensinar. Para nos ensinar. Que nós temos que ter fidelidade. E manter até o fim. Jesus mesmo disse. Olha. Aquele que for até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, de um dia ele se perseverar. Aí é muito duro. Você vai enfrentar dias que vai querer desistir. Senhor, não aguento mais. Chega. Estou morrendo. Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu estou desempregado. Senhor. Você vai ter dias que você vai pedir para morrer. Mas. Não desista. Fica firme no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Como dizia o nosso grande rei Davi. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. E veio o meu socorro. E Jó, na sua caminhada. Para concluir. No Jó 42, ele fala. Depois que aquele. Me parece que é Jerú. Não me lembro o nome mais. Desse jovem. Que Deus levantou para ser o advogado dele. Advogado de Deus, é claro. Para defender o nome de Deus. E Jó, em capítulo 42. Ele reconheceu. O erro dele. Eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas agora meus olhos cheguem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, Jó, gente. Ele oferecia local. Jó orava. Jó intercedia. Jó aconselhava. Jó era um homem respeitado de Deus. Mas ele não conhecia a Deus na intimidade. Só nessa situação. Quando Deus levantou um advogado na terra. Aí ele foi reconhecer. E eu conhecia a Deus só de ouvir falar. E muitos de nós. Muitos. Que conhecem a Deus só de ouvir falar. Mas na intimidade. Não conhece. Por isso que eu disse com o meu amigo Fernando. Meu amigo irmão em Cristo. Olha. Deixa Deus te usar. Direto. Direto. Lá embaixo. Nada. Meu amigo Fernando. Deixa Deus te usar. Porque Deus usa. Deus revela. Deus fala. Mas também Deus usou. Ele ouviu o meu clamor. E veio o meu socorro. Aleluia. Glória a Deus. Clama a Deus. Responde. Responde-te-ei. Coisas grandes. E ocultas. Que tu não sabe. Jeremias 33. 3. É o telefone de Deus. Que eu digo. Mas que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que a graça. E a paz do Senhor. Ela tem que estar conosco. Para que nós possamos vencer os dias maus. Porque na nossa agenda. Nós não colocamos esses dias maus. Na nossa agenda. Nós não colocamos. Os dias. Que tem que trazer sofrimento para a gente. Na nossa agenda. Nós colocamos. Só aquilo que nos interessa. Na nossa agenda. Nós colocamos. Só aquilo que nos. Nos. É. É. Massageia nosso ego. Na nossa agenda. Nós colocamos um passeio. Porque eu vou passear. Porque eu vou de avião. Porque eu vou de carro. Porque eu vou de. De ônibus. E eu gosto de avião. Porque eu gosto de luxo. Eu vou ficar no melhor hotel. Tem dinheiro para esse. Dinheiro para aquilo. Mas na sua agenda. Você não coloca. Um dia triste. O dia do sofrimento. Na sua agenda. Você não coloca. Aquele dia. Que você. Vai perder um ente querido. E vai chorar por ele ali. Na sua agenda. Você não coloca. Que você um dia. Vai ficar pobre. Sem nada. Pedindo comida. Nas casas. Na sua agenda. Você não coloca. Que você vai ter. Uma enfermidade. Incurável. E vai ter que tolerar ela. Até Deus permitir. A sua partida. Mas na nossa agenda. Nós temos que colocar. Incluir. Todos. Os dias maus. E os dias bons. Porque no Senhor. É que nós somos vitoriosos. Porque aqui nessa terra. Nós estamos sujeitos a tudo. Mas agora. Se você estiver no Senhor. Você vai andar sobre as águas. Se as ondas vier. Você vai. Se elas não. Se você não. Entrar direito aí. Se você não curar ela. Por baixo. Você anda sobre as ondas também. Porque o poder de Deus. Ele é sobrenatural. Amém. Deus te abençoa. Qual a cidade aqui? São Luís. São Luís. Aqui gente. Vou finalizar esse vídeo. Aqui é São Luís. Tá? São Luís. Uma cidadezinha aqui do Alagoas. Eu vou fechar. Ai. Vou fechar esse vídeo aqui. Tá? E que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor. Esteja com todos vocês. Amém. Deixe aí seus likes. Curta as curtidas. Inscreva-se no canal. Viajando com a Lovocê. E eu agradeço a todos. Em nome de Jesus. E estamos juntos. E gente. Porque juntos. Somos mais fortes. Em Cristo. Jesus. Amém. Agora gente. Olha aí. Vou mostrar um pedacinho mais. Dessa estradinha aqui. Nós pegamos uma outra. Nós saímos do litoral. E pegamos uma outra estradinha aqui. Saímos aqui de São Luís. Né? Uma cidadezinha pequenininha. E estamos em direção a 101. Aí eu vou pegar só um pedacinho dela aqui. E vou finalizar. Esse vídeo. Para não ficar muito longo. Né? Porque se não fica muito longo. Já vai dar. Aí olha. Só uma estradinha estadual. Tá? Estradinha apertada. Sem acostamento. E agora. E agora eu vou encerrar. Por aqui. Tá bom? Um abraço. Siga com Deus.